Chukito, vai pra cá, pra mamãe tirar uma foto sua. Olha, olha pra mamãe tirar uma foto. Aí. Oi, bebêjão. Chukito. Ei, você que tá tomando banho de carro, dói pra cá. Pensei como a mamãe deu banho de verdade, eu mostrei, né? Deu banho de água. Chukito. Ei, chukito. Ei, bonitão. Vai pra mãe. Lindo da mamãe. Vai pra cá, tirar a foto, meu amor. Lá vai ele. Lá vai ele. Lá vai ele. Canta aí, Chukito. Lá vai um pedacinho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Eita, que chuto, mãe. Cuidado, filho. Cara espantada. Eita, que chuto. Eita, que chuto, bebê, menina, de mamãe. Vai pra cá. Tapetezinho. Eita, pete.